Na central de flagrantes, nossa reportagem acompanhando a condução deste camarada aqui é um camarada que teria se envolvido numa agressão contra as suas duas irmãs e ele agora será levado para o Instituto Médico Legal. Deixa eu só tentar merecer aqui um favor seu, moço. Você confirma a versão da polícia? Rapaz, seu padre aqui foi só agredido mesmo, por eles mesmos, viu? Aqui foi só a polícia mesmo que bateu. Mas você partiu para cima da sua irmã? Parti não, senhor. Eu sou trabalhador, não tenho, sou serraleiro. Seu nome, como é? O Hélio Dovas. Você morador de onde? Sou Primavera 2. Hã? Primavera 2. Mas você nega as agressões contra as suas duas irmãs? Não, não agredi nenhuma não. Aqui eu fui agredido, viu? Você tem problema com o salão de beleza delas? O que foi? Foi não, senhor. Conte aí. Eu não aperto a gema aí não, cara. Tá apertando a gema aí, cara. E aí você bebeu? Hã? Você bebeu? Não, sou serraleiro, eu passei o dia tomando uma mesmo. Foi, né? Viu? Tá arrependido? Tô sim. Não, daqui é pro trabalho. Mas isso aqui não justificava, não. Entrei, por favor. Pois é. Ok, só mereceu um favor, companheiro, aqui. Se eu consegui, deixa eu lhe ajudar aqui. É um caso de violência doméstica, né? É, que é problema social mesmo, que é problema é droga. Droga, né? É. Não, droga não mesmo. Ok, muito obrigado aqui ao companheiro do Ronda Cidadão pela gentileza do apoio aqui, das informações. E o camarada será levado para o Instituto Médico Legal. O Padaraújo em cima do lance para a Grandona, para a Rede Meio Norte. E o que é 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 o